Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e depois do grande clamor popular E muitas conversas e tudo mais, resolvi não aguardar o próximo preview e já iniciar uma próxima série Aí se sair o preview e der pra continuar, beleza, se não der a gente vê o que faz Mas acho que já tá na hora de iniciar uma nova série já no modo normal de jogo, sem desafio nenhum O meu objetivo nessa série aqui é apresentar alguns layouts novos que a gente vem desenvolvendo lá no grupo do WhatsApp Então quem ainda não participa tá convidado, surge bastante ideia legal lá E nós vamos tentar ser o mais organizado e desenvolver a base o mais rápido possível Sem meter o pé pelas mãos né, porque dessa vez a gente não tá com pressa, beleza Vou apresentar pra vocês os duplicantes que eu resolvi iniciar Tive algumas ideias aí pro início, depois dos desafios Eu acho que talvez vale a pena iniciar com dois pesquisadores o jogo E um que seja muito bom em escavação Então eu coloquei o Tyron Amaral aqui, ele é muito bom de pesquisa E ele tem o interesse em pesquisar também O Danilo Souza vai ser nosso escavador Ele é estômago sem fundo, mas não tem problema O importante é que ele tem oito de escavação e ainda tem o interesse em escavar Beleza? E a Camila Lopes né Sempre presente aí nas nossas bases né Porque além dela, é da Elaine Acho que só tem mais a Bia Acho que a Suelen E tem acho que mais uma inscrita no canal Mas elas são, sempre que eu posso eu coloco elas Né, porque as mulheres tem que estar sempre presente aí na nossa base Beleza? Ela também tem cinco de aprendizado Que é muito bom tá Se for combinado com o interesse de pesquisar E além disso ela tem quatro de atlético Então ela vai poder ajudar bastante aí no início da base O nome da base Ia ficar como ordem e progresso Mas o pessoal decidiu que o nome da base ia ser Brasil Não, Brasil não É... Lizarb né Brasil ao contrário Assim O nome da base O pessoal decidiu que ia ser Lizarb Vai ficar Lizarb mesmo E vamos ver aí o que a gente consegue aprontar né Nessa nova série nossa No modo normal né Beleza? Vamos lá, vamos embarcar Vamos ver se a gente consegue pôr em prática Tudo que a gente aprendeu Até o momento De todos esses desafios aí e tudo mais Vamos ver o que a gente consegue aprontar agora Num jogo normal Beleza? Vamos que vamos É um jogo normal tá Não tem nenhuma alteração Nossa, saí do lado cobre Isso é muito bom Atenção Se você é um jogador novato Não tente repetir a estratégia que você vai ver Nesse início de gameplay Tenha um bom divertimento Vamos dar aquela pausa aqui Já vamos tirar aqui Ninguém vai dormir Nessa noite Vamos dar uma olhada aqui em volta Tem uma aqui Água tá toda de um lado só Isso é bom Deixa eu ver A gente tem que escavar pro lado de cá Não tem jeito Porque a gente precisa desse cobre Desse cobre aqui pra iniciar Vamos começar aqui fazendo isso Opa Fazendo isso aqui Prioridades Então nós temos dois pesquisadores Então eu vou abusar disso Tá E pra construir Como o Danilo Ele tem um ponto Bom Por enquanto eu vou deixar do jeito que tá Vou só Forçar aí A pesquisa no início Vamos ver o que a gente consegue aprontar Vamos lá Vamos cavando Não vamos aumentar a velocidade No começo do jogo Pra gente não perder ações Dos duplicantes Já temos o gerador Já temos a bateria Já vamos começar a colocar as prioridades 9 aí Duas Mokura Deixa eu ver Ah que estranho Por que a Camila não foi construir Ela é não construtiva Ela deveria estar indo construir Os cabos Tá Então vamos aproveitar E vamos Continuar escavando aqui Até que os dois estão Estação de pesquisa Quero tentar Desenvolver Algumas coisas novas aí Energia Vamos aproveitar Que a gente saiu Aqui do lado De bastante metal Vamos abusar disso Aqui vai Girar quando tiver Uns 10% Prioridade 9 Ela é a nossa ligeirinha Então muito bom Ela ter corrido ali Beleza Vamos ver Vamos ver se vai dar certo Essas Essas estratégias Novas Então eu já quero Aqui Fazer um esqueminha Aqui Construir uma escada Aqui Botar dois blocos Aqui já E aqui eu já vou Colocar outra Estação de pesquisa Por que que ninguém Tá pesquisando ainda Por que que não tem Pesquisa pra fazer Falta terra Buscar terra Tem terra Aqui pertinho Vocês devem estar falando Aqui que o Marcelo Tá aprontando Já tô até imaginando Calma meu povo Isso aqui é terra Aqui pô Terra aqui Boa Vamos abusar Da pesquisa Aí pode abrir Pra lá de lá Agora Já deu pra construir As duas estações De pesquisa Já vamos ir Atrás da água E dos banheiros Eu escravei o axilito Mesmo tá Estou ciente Escava mais um pouco Aqui Vou precisar desse metal É O que aconteceu Não Aqui Escava aqui Essa terra aqui Eu coloquei prioridade Dela de pesquisar Também Vai pesquisar É Peraí Não Negativo 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 Você não pesquisa Peraí Por que ela não foi pesquisar Aí Agora ela foi Boa Deixa eu ver Quanto eu tenho de minério Duas toneladas Ok Aí Vai lá pro outro lado Agora Escavar Peraí Escava lá Que tem bastante terra Aí a pesquisa vai Vamos definir Aqui Local já Pra começar A retirar Aqui A água Beleza É Próximo item Da lista Já Vamos pro gerador Vamos ver se funciona Se vira aí Danilo Se vira Mano Vai pegar pro seu lado Do começo Aqui Não tô preocupado Tá se eles vão dormir No chão No próximo turno Ele tá suprindo Primeiro Antes de Fazer a escavação Aí vai Mete bronca Mostra que você escava bem Então aqui Aqui vai estar Um supercomputador Aqui vai ser Escada Supercomputador Escada Aqui E aí E aí É Por enquanto Assim Ah tá Faltou Fazer aqui O quadro de trabalho Esqueci Faz lá o quadro E depois já Faz o supercomputador Eu quero Pegar as pesquisas Rápido mesmo Essa é a intenção Já fez a bateria Já pesquisou a bateria Uma aceleradinha Aqui É boa Pode ser aqui Não Velocidade 2 Estamos chegando Na primeira noite É só dormir Mais ou menos Aqui É quase trabalho Vamos lá O Danilo Vai escavar Pesquisar E pesquisar Isso aí Eu já posso Descer Acho que é mais fácil Descer Dormiu aqui Acorda Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Que eu vou aprontar Aqui tá mais fácil Descer do que subir Vou ter que ajeitar Tudo isso Vou ter que virar pro lado Da água Não vai ter jeito Terminar a pesquisa Não posso deixar isso como Pesquisador ainda Tem que ir como office boy E aqui Mais um super computador Eles já vão querer ir ao banheiro Como a gente tá no modo normal Não tem problema Não tem problema de ficar com a mão suja Vou acelerar aqui Toda a terra Aí beleza Já vem pra cá Agora Ele deve tá pensando Nossa mano O que o Marcelo tá aprontando Que doideira é essa Tem auxilito ali ainda Tem bastante auxilito ali na parte de cima Faltou o cabo de energia aqui Não tem problema não Vai dormir todo mundo no chão Espera já Calculado já Só preciso definir Só um tamanho Ideal aqui Vai ser aqui E aqui Beleza Pra manter O tamanho aqui Ok Ok Acho que aqui Já posso subir uma escada Liberar esse auxilito aqui em cima Liberou aqui Tá enrolando Não tem material Impossível cavar Impossível cavar Tá maluco Caiu a areia Caiu a areia aqui Como é que tá o germs Tá ok Provavelmente a cozinha vai ficar desse lado O que é que não consegue Com tudo isso aqui Vamos ver como é que ficou o germs aqui Sem germs Pegaram quase nada de germ Se não cura Morreu 20 mil calorias Agora já posso colocar os dois como pesquisador Que no caso é A Tyron E a Camila A Vila pegou 4% Precisa agora de uma Bateria Normal Que vai ficar Aqui Energia De boa Ela pode correr na rodinha Ela é ligeirinha Não tenho pressa para fazer as camas Tranquilo Estou focado aqui na pesquisa Beleza Pesquisou Refinamento Força Bruta 20 mil calorias ainda Ficar de olho nas calorias Acho que já chegou a hora de Vai acabar a nova esperança Não Falta um ciclo inteiro ainda Como é que eles estão de cansaço Energia 66% A nova esperança Vai acabar aqui Então 66% Vamos ver como é que Vai estar quando chegar aqui Nesse horário de dormir Não era para ele ter ido lá na rodinha Era para ter ido a Camila Não tem problema Pode usar o banheiro Ficar sem lavatório mesmo Estou focado Estou focado 60% de energia Continua trabalhando Continua trabalhando Já fez Estou aqui Geradora carvão Tudo beleza Como é que está a energia 38% E o dela 37% O dele 49% Por que está limpando os germes Deixa eu configurar isso aqui Para limpar Só quando estiver com Sei lá 700 mil Não Vamos pôr Por enquanto Porque eu estou sem lavatório Vamos pôr 100 mil Aí Corre na rodinha O princípio está indo Da maneira que eu esperava Vamos ver aqui Como é que está Energia 30% ainda Acho que vai dar para Segurar aí o bônus Da nova esperança Pesquisou Refinamento com força bruta Vamos para a bateria inteligente E aqui Já veio o granulador E já vai chegar Outro duplicante Vai me ajudar muito Espero que não seja Baita de uma porcaria Pode até ser Ruizinho Mas Vamos lá Vamos ver 20 mil calorias Vamos ver o que chegou aqui 6 de criatividade 3 de manuseio 2 de força 5 de manuseio 2 de escavação 3 de aprendizado E o André Ele não pesquisa Ele tem um ponto Em cada habilidade Mas ele só tem Um em criatividade Eu não queria Acho que eu vou pegar A Lara Gosto de limpar Os dois gostam de limpar Ele tem um bônus De velocidade de limpeza Narcoléptico 6 de criatividade 3 de manuseio Eu vou pegar o Thales Nenhum deles tem bônus De Atlético Vou pegar o Thales Deixa eu ver quem vai ser O Thales O Thales vai ser Vamos pegar um inscrito novo É um inscrito recente Vamos ver O Danilo Souza É um inscrito recente Vamos colocar aí O Gatonáutico BR Fez um comentário Está começando agora No canal Gatonáutico BR Seja bem-vindo Você é um narcoléptico Que tem uma ótima Criatividade Vamos ver o que você vai aprontar Nessa base Vamos imprimir você E vamos lá Ele tem manuseio Vou precisar do manuseio dele 3 de manuseio Muito bom Só que você vai entrar Como Office Boy E as prioridades Vou colocar você Para operar no máximo Porque eu quero que você Define um metal Para nós Vai comer Tem comida Como é que está o Germs Por enquanto Só Germs Perciais Muito bom Como é que está o descanso deles 15% de energia Quem tem menos É ele Ela tem 14 Ela Os dois estão igual Vamos ver Eu queria dar uma acelerada Desse lado aqui Para aumentar o descanso Nós estamos abusando mesmo Desse modo de jogar Mudando os horários de sono Aproveitando o bônus Da nova esperança 0.3 ciclos Energia 7 6 5 Deu fome? Não Vamos lá Agora vamos Colocar os bichinhos Para dormir Menos o gato náutico O gato náutico Acabou de chegar Aí Então a gente Acerta os horários Dormiu Beleza Não ficou exausto O gato náutico Continua trabalhando Não estou com pressa De fazer as camas Tá Como é que está a pesquisa? Boa 66 67 75 Acordaram Com 90% Ué Vai dormir até 100% Vamos lá Que folga Termina aqui Fiz errado né A bateria inteligente aqui no meio Não posso pôr 9 Aqui tem que pôr 5 Porque quem vai vir fazer O metal É o gato náutico É Aí Oxigênio Já começou Não Ainda tem o auxílio Está tranquilo Corre na rodinha A bateria inteligente Pôr Desse lado aqui Vai ser mais curto O caminho Não liberou Nem o painel Banheiro Meu porro 13 mil calorias Tem umas mucura aí Para matar Tem bastante comida Ainda na tela Para pegar Só estou acelerando Só que a parte Vamos ver se vai dar certo Estou jogando Com a sorte Estratégia nova Ele vai correr ali Até umas horas Estresse 6% Acho que chegou a hora De Colocar aqui Aqui no meio Aqui Bônus de moral máximo E mudar o gato náutico Para cima De volta Vamos ver como é Que está aqui A energia dele 56% Acho que ele aguenta Chegar até Aí Deixar ele ganhar Esses bônus De Olha Já está em 41% Já 8 mil calorias 7 mil Quarto ciclo Eu acho que vai dar Acho que vai dar Está tranquilo Trocando uma ideia Ganhando uma moralzinha ali Que eu posso tirar Tem que ficar de olho Só no gato náutico Porque eu não quero que ele Mas ele não vai Não vai ficar exausto Só preciso do bônus Da Moral Moral 0 de 4 Tem que ficar 4 de 4 Assim que acabar 4 de 4 Aí Trabalhar meu povo Finaliza o gerador aí Por favor Deixa eu já desativar Essa estrutura Terminou o painel Terminou o painel Cabo de energia Vamos Quarto ciclo Temos gerador 100% Isso aqui Eu já posso Desconstruir E já está Pesquisando a bateria Inteligente Acho que eu vou Bater meu recorde Eu vou começar A abrir para cá Já Atrás de mais comida Tira isso aqui Libera aquele oxilíto Tem bastante Vou começar A ir atrás Aqui Dos nabos Que tem na tela Tira tudo isso aqui Colheita 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 Já vi cogumelo Ali embaixo Onde eu vi cogumelo Aqui Aqui deve ter cogumelo Também Já tem um lugar De acesso Aqui Sem limo No caminho Eis O bicho Soltou o limo Aqui Caramba Como é que está A pesquisa Ok Todo mundo Com Debuff De Agilidade Matar As Mucura Vou encontrar Mais no mapa Não tem problema Vamos acelerar Agora o jogo Pesquisa Beleza Liberar esses oxilíto Mais coisa Para pegar Aqui em cima Olha o tanto De nabo Aqui De sei lá Um monte de coisa Liberar aqui O oxilíto Isso está rápido Isso está rápido demais Está bonito Já era para ter desativado Deixa eu mudar Deixa eu mudar aqui As prioridades Sempre esqueço De alternar Muito alto Mas dormiram de novo Cabeção Caramba Vacila Bateria inteligente Bateria inteligente No quinto ciclo É isso mesmo Acho que é isso mesmo O gerador O gerador vai ficar Desligado Então já vamos fechar Logo isso aqui Essa água Eu posso descer Ela já Para fazer o banheiro Para o lado de cá Posso descer Essa escada Aqui Descer essa água Para cá Já logo Será que cabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Pesquisou a bateria inteligente Vamos para o desodorizador Na verdade Vamos Para a cozinha Bateria inteligente No quinto ciclo A gente já Sair das amarras Já do Da energia Seis mil calorias Seis mil calorias No caso Agora Eles não precisam Mais pesquisar Os dois Agora Eu mando Para o Office Boy E a pesquisa Por enquanto Deixa desabilitada Ativa de novo Oh meu filho Estava tão perto 95% 10% Beleza E agora Vamos dar uma destrinchada Nesse mapa Vamos ver o que a gente encontra Abriu o Oxelito ali Beleza Que eu estava contando Acabei Acabei parando A contagem Já subiu Para 15 mil calorias Quebra aqui primeiro Vamos descobrir o que tem ali Era um nabo Boa Vamos mandar Colocar a comida aqui Antes que Fica podre Está fresca ainda Mas vai acabar Apodrecendo Se eu deixar Aqui Como é que está Aqui os consumíveis Eles comem carne Dormiram Agora eu já posso Começar a pensar Aqui vai água Está bastante água Vamos liberar Essa água Aqui Aqui não Eu quero fazer o banheiro Do lado de cá O lugar onde o banheiro está Está errado Beleza Eles vão descansar Tem 20 mil calorias Estamos abusando Dos nabos Essa é a intenção A gente vai aprendendo Conforme a gente joga Nos modos Mais difíceis de jogo A gente acaba Desenvolvendo Alguns macetes Vamos deletar Essas baterias Para deletar elas Eu preciso esvaziar Elas primeiro Para não perder A energia Bom, como eu tenho 15 mil calorias Ainda O que eu vou fazer Vou mandar de novo A Camila E o Tyron Para pesquisa E vou pesquisar E vou pesquisar A parte da cozinha A gente tem bastante Caloria ainda Mas vai dar certo E eles vão dando conta Ali Vai chegar mais um Dupe Hemofobia Sangue ruim Sarada Ele é bom para limpar Ele tem 3 de força Caramba Menos 4 de Atlético Bolhas 3 de criatividade E acho que ele é o melhor 2 de Atlético Fênix Quem vai ser o Fênix? Vamos ver aqui Mais um inscrito Recente Deixa eu ver aqui Pode ser o Rodrigo Schiavo Escreveu faz pouco tempo Também chegou no canal Há pouco Seja bem-vindo Rodrigo Schiavo Você é um sangue ruim Sarado Que tem hemofobia E gosta de cavar Parabéns Seja bem-vindo Agora Eu tenho 2 pesquisadores E 3 Para se divertir Aí pelo mapa E pegar tudo Que Que for possível Ele tem que entrar Como Office Boy Claro Rodrigo E Vamos lá Vamos abrir o mapa Vamos abrir o mapa Deixar estorrar primeiro as baterias Agora a água vai descendo ali De boa Aqui está a prioridade 9 Para pôr o carvão Olha que beleza Pesquisa vai rolando Eles vão cavando Cava aqui também Tem um item aqui Cava aqui também Já cava para cá Vai com uma pesquisa Vai Você está maluco Eu fiz 2 de propósito Para que é para Nunca ficar parado Para os pesquisadores Nunca ficar parado Durante as pesquisas É Acho que chegou a hora De colocar um Esse lado Ou do outro Do outro lado Vamos usar a cabeça Um pouquinho Aquela prioridade aqui Eles vão comer 5 mil calorias Por ciclo Então a gente tem 4 ciclos garantidos De comida 76% Deixa eles Vou fazer o seguinte Consumíveis Vou tirar o nabo Da dieta Que eles comem a carne Primeiro Comestível Fruto de seda Fruto de seda e carne Eu tenho 7 mil calorias De carne Ah caramba Caiu um pedacinho Aqui Aqui Cava aqui Até o axilito Pega Olha Aquele rangarvore Se desce Não der também Não tem problema Dormiram Dormiram 25 mil calorias Olha Gastando a bateria Essa já posso deletar E essa aqui Tá consumindo devagarzinho Beleza Deu certinho A parte da Da água Aqui Só que No banheiro Vou deixar assim Por enquanto O sistema imune Dele começou a cair Mas É o Sangue ruim Menos 29% Por ciclo Tá tranquilo É Diminui um pouquinho Aqui a velocidade Quanto falta Aqui pra terminar O descanso Deixa eu ver Eu tenho 20 mil calorias Acho que eu já posso Começar O que eu tô pesquisando Olha A cozinha Já vai terminar Mais fácil Desativar isso aqui Senão a bateria Vai ficar enchendo Ele tá ligando E desligando E aqui Eu coloco De novo Aqui 97% E 10% E Esta bateria Já pode ser Destruída Dá certinho E aqui Eu já posso Ativar 22 mil calorias Vai abrindo Aí O oxirito Desse lado Aqui a escada Tá onde eu quero Do outro lado Ainda não Tá Vai terminar A pesquisa Beleza Agora vamos pro desodorizador Eu quero liberar Primeiro o bloco De malha Que eu Tive uma ideia De um layout De quarto Bacana Só que aqui Nós vamos fazer A nossa cozinha Vamos liberar Aqui 24 mil calorias Vai ser Assim Cozinha É padrão Padrão de sempre Nada mudou Compactador Talvez eu nem use Mas Deixa aí Currasqueira Espaço Duas portas Olha aí É E eu acho Que Eu não estou Metendo o pé Pelas mãos Muito pelo contrário O que eu estou Fazendo aqui É exatamente O que eu quero Fazer Eu estou Ruxando as pesquisas Estou abrindo Espaço Estou aproveitando Estou aproveitando o máximo Do que Tem disponível No mapa Para eu aproveitar Inclusive Eu não estou Ligando Eu estou Eu estou Não estou ligando Para fazer as camas E nem para eles Lavarem as mãos Por enquanto É de propósito Eu quero aproveitar O máximo Que o mapa Tem para me dar No início Beleza É exatamente Isso que eu quero Fazer E é o que eu estou Fazendo Não é loucura Não Depois vocês vão Entender Por que tudo isso Mas vocês viram Que a bateria inteligente Já estava na mão No quinto ciclo Já faz toda a diferença Com a evolução rápida Da base Beleza E a gente vai Acertando Aos poucos Esse aqui Vai aqui Beleza Agora eu já tenho Cinco duplicantes Já posso dar uma Paradinha Já E aí depois que a cozinha Estiver pronta Eu subo para oito duplicantes E aí a gente Estabiliza a base E vai que vai Já posso pegar O cogumelo Ali em cima Ali O cogumelão vacilando Então vamos atrás dele E o guarda noturno Está passando agora Para ajudar Vou pegar esse cogumelo Tem Não Não tem Não tem germes ali Tem bastante Metal aqui Para Para começar A parte O que eu quero fazer Do novo layout De quartos E Aqui sai Aqui vai ser a escada Vamos fazer Três fiadas De bloco de horta O que tem aqui dentro Esse aqui vai morrer Com o tempo Porque só sobrou O dióxido de carbono Que a bolha Comeu tudo O oxigênio poluído Móveis Quatro Cinco Seis Vou botar aqui Seis Vai dar doze É Tá bom Pelo menos Por enquanto Aqui vai o bebedouro Tá ótimo O gerador O gerador Está suprindo ali A pesquisa Já estamos Já quase Finalizando o banheiro Talvez Eu já pule direto Para o banheiro Já encanado Não sei não Vamos ver Tem mais coisa Para pegar ali embaixo Tem que pegar Esse metal Aqui Mas eu acho Que é isso aí Acho que o primeiro episódio Tá de ótimo tamanho Vamos falar Pô Marcelo Você falou no começo Que você não ia meter Pelas mãos Que você ia com calma Não Eu vou ir com calma Realmente Mas eu quero Ruxar aqui o começo Que eu não quero Ficar dependendo De estruturas Ultrapassadas Entendeu Eu quero Liberar o mais rápido Possível Já vou colocar O menino ali Já para ser Engenheiro geral Já O É o gato náutico Né É ele mesmo Depois eu vou colocar Ele para ser engenheiro geral Já eu quero pular Ele rapidinho Para Engenheiro mecatrônico Então ele já está aqui Já subindo para o Office Boy Depois ele vai para o Mensageiro Olha o Tyro E a Camila Já completaram aqui Já posso colocar os dois Para Office Boy De vez Agora O Danilo Está quase indo para escavar Absalito E assim vai Aqui o Absalito Já está aqui Já está esperando Pela gente Aqui é só esperar O Jarmes morrer Para entrar Está tranquilo Na verdade Eu posso até abrir Aqui Porque Eles não vão respirar O dióxido de carbono Poderia até abrir Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não é um Episódio Não é desafio Eu estou fazendo Exatamente o que eu quero fazer Não é nenhuma loucura Você pode ver Que eu estou com 21 mil calorias ainda Não fiz nada de comida Está tudo ok Está tudo planejado Isso aqui também Foi tudo planejado Faz tudo Não é à toa Que eu vim com dois cientistas Beleza Então A gente se vê No próximo episódio Estamos no oitavo ciclo Desenvolvemos bastante Já a base Em termos de pesquisa Então nem se fala E a gente já vai entrar Provavelmente no próximo episódio No limo com tudo Beleza Então a gente fica por aqui Vou dar uma pausa aqui A gente começa daqui Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E até o próximo vídeo